Olá! Nesse vídeo vou conversar um pouco com você sobre os problemas e as soluções que vêm e que podem vir do lixo. Mas o que é o lixo? O lixo é aquele resto que a gente não utiliza, é tudo que sobra de uma determinada atividade, de uma determinada ação e que nós julgamos que não tem mais utilidade. Então se não tem mais utilidade, a gente quer descartar, quer ficar livre, quer jogar fora, isso é um lixo. Mas o lixo, dependendo do que a gente faz com ele, ele pode ter outras denominações. Quando nós não jogamos fora e nós reutilizamos, aproveitamos, damos uma destinação adequada para ele, e aí nós vamos chamá-lo de resíduo e não de lixo. Mas veja bem, o lixo, além de trazer problemas, ele é um grande problema na sociedade atual, porque a quantidade produzida é cada dia maior, isso porque a população mundial é crescente, nossa cultura está mudando, nossos modos de consumo estão mudando, então a quantidade de lixo é crescente, ela está aumentando demais. Então a gente tem que ficar muito antenado nisso aí, porque os problemas que a produção de lixo já traz, eles estão só crescendo, mas lixo não é só problema não. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te alertar que tem solução aí, dá para a gente reverter esses problemas aí em solução. E como é que é o processo de produção do lixo? Para produzir lixo existe um processo e a gente tem que pensar muito nisso. Primeiro, retira-se a matéria-prima da natureza, tudo que nós usamos, que nós utilizamos, vem da natureza, vem aquela matéria-prima que ela é transformada, para ela ser transformada, precisa de muito trabalho, precisa de gastar energia, precisa de queimar combustíveis e faz aquilo tudo para depois a gente simplesmente descartar, virou lixo, não serve mais. Então esse é o processo de produção. Aí você já deve estar imaginando, com esse processo todo, quais os problemas que nós temos? Muitos, 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 eu tentei resumir aqui. Matéria-prima, a gente gasta cada dia mais, cada dia mais recursos naturais. E os recursos naturais tem aqueles que não são renováveis, que a natureza não vai produzir de novo, tem aqueles que até são renováveis, mas demora para a natureza produzir. Então se nós estamos produzindo muito lixo, nós estamos sobrecarregando muito a natureza com essa extração aí de matéria-prima. E também fontes de energia. Quanto mais produzimos, mais energia nós precisamos, mais combustíveis são queimados, mais hidrelétricas são construídas, mais impactos ambientais. Então a gente vai jogando muita pressão aí no planeta, que a gente já sabe que ele não está dando conta. E com isso tudo, poluição das mais diversas. A poluição tem um leque muito grande. Poluição visual daquelas pessoas desavisadas, que sujam as ruas, que sujam calçadas, que sujam lote vago. E essa poluição visual, ela já vai trazendo poluição do ar, com um mau odor, poluição do solo, poluição dos cursos d'água. Então é um leque grande aí de poluição que o lixo traz pra gente. E de carona, proliferação de doenças. Então problema, o lixo é um problema e traz uma série de problemas. Mas ele pode deixar de ser problema quando a gente passa a ter outro olhar sobre o lixo e perceber que a gente pode dar um jeito nisso aí. E que jeito é esse? São as soluções. Podemos criar novos produtos. Os famosos 3Rs, que você com certeza já ouviu falar. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir quando a gente deixa de produzir o lixo que não tem necessidade. E se a gente prestar atenção, a gente consegue reduzir isso aí sim. Reutilizar é quando nós pegamos uma embalagem que a gente ia jogar fora, uma coisa aí que a gente julgava descartável e a gente usa pra fazer outra coisa. Isso é reutilizar. E reciclar é quando aquele material que foi utilizado, seja vidro, seja plástico, ele volta pro processo produtivo e ele é transformado num novo produto. E nesse vucu-vucu todo, nessa história toda, cria esse emprego, cria essa geração de renda. Hoje em dia tem muitas pessoas aí que estão catando lixo para sobreviver, para ter comida na mesa. E tudo isso vai movimentar a economia. Porque novos negócios são criados, menos pressão lá na natureza que a gente consegue deixar de extrair uma grande quantidade de matéria-prima. Então, a proposta que é essa, que você pense um pouco sobre isso e como que você pode agir para colaborar aqui, minimizando os problemas que o lixo traz e pode trazer e colaborando aí para aumentar as soluções que ele é capaz de trazer pra gente. e aí e aí e aí Obrigado.